Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é a nossa aula de número 4, certo? Então daremos continuidade ao nosso capítulo 1 do nosso livro, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser de formato diferente Ao invés dos slides aqui na televisão Vamos para a nossa lousa para aprender de uma forma mais prática, certo? Então vamos lá comigo para a nossa aula Então pessoal, vamos agora dar início à nossa aula de número 4 Continuando falando sobre conjuntos numéricos, tá certo? Então recapitulando pessoal Conjuntos numéricos é formado pelo primeiro conjunto, que são os números naturais Que é representado pela letra N Quais são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente Então os naturais tem início no 0 e não tem fim Porque são infinitos números naturais, beleza? Então do 0 em diante, todos eles são números naturais Além dos naturais, tem também os números inteiros E quem são os números inteiros, pessoal? É a soma dos números naturais com os seus números negativos, certo? Então vamos lá Vai ser também o 0, 1, o 2, o 3, o 4 Todos esses aqui também Porém, além deles, teremos também os números negativos Ou seja, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 Também infinitamente, certo? Então só relembrando Os naturais do 0 em diante, positivamente Já os inteiros são os naturais Juntamente com os negativos O que a gente pode observar aqui, pessoal? Observa que todo natural é um número inteiro Por que isso? Porque os inteiros têm a parte dos naturais também 0, 1, 2, 3, infinitamente Então eu posso falar que todo número natural é também um número inteiro Porém, nem todo inteiro é um número natural Por quê? Porque os inteiros também são compostos pelos números negativos, né? Já os números negativos não compõem o conjunto dos naturais Beleza? Fechou isso aí Além dos naturais dos inteiros Temos também o conjunto dos números racionais Que é representado para a letrinha Q O que são os números racionais, pessoal? Número racional, como eu falei anteriormente São todos os números que podem ser expressos em forma de fração Então vamos lá Professor A potência 2 elevada ao cubo é um número racional? Sim Porque 2 elevado ao cubo dá 8 E o número 8 eu posso colocar como fração, não posso? Posso sim 16 sobre 2 é 8 80 sobre 10 também é 8 Então tudo que eu posso colocar como fração é um número racional, beleza? Além disso, vamos lá Professor Raiz quadrada de 25 é um número racional? Sim Por quê? Quanto é que dá a raiz quadrada de 25? Dá 5 Certo? O número 5 eu posso colocar como fração? Posso 25 sobre 5 é 5 Poderia ser 50 sobre 10 Que também é 5 Então todo número finito Todo número que possui um fim E pode ser colocado como fração É um número racional Isso quer dizer o quê, pessoal? Que todo natural é um número racional E todo inteiro também é um número racional, certo? Não esquece disso Além disso também, não menos importante Tem os números decimais, tá certo? Os decimais finitos, ou seja, os decimais que possuem um fim Eles também são números racionais Por exemplo Eu tenho aqui, ó 3,6 O 3,6 eu posso representar como fração? Claro que posso Eu posso retirar a vírgula Quantos números tem depois da vírgula? 1 Então fica sobre 10 Se tivesse aqui, ó 3,65 Então retirando a vírgula ficaria o quê? 3,65 Porém Ficaria com dois números depois da vírgula, né? Se tem dois números ficaria sobre 100, certo? Só tirando dúvida ainda para as pessoas que não conseguem Transformar os decimais em fração A quantidade de números que eu tenho depois da vírgula Determina a quantidade de zeros que eu terei no meu denominador Se tiver um número fica sobre 10 Se tiver dois números sobre 100 Três números sobre mil E assim por diante, certo? Então fechou aqui Números racionais são todos os números que eu consigo colocar como fração Então os naturais são racionais Os inteiros são racionais As potências são racionais As raízes exatas são racionais Assim também como os números decimais Beleza? Além dos naturais Dos inteiros e dos racionais Existem também os números irracionais Certo? O que seriam os números irracionais? São todos os números que não tem fim São números decimais infinitos Por exemplo 1,7,3,4,5 Infinitamente Esse tipo de número aqui, pessoal Que geralmente São de raízes não exatas Então por exemplo Se eu quero calcular a raiz de 2 2 não tem uma raiz exata Vai dar lá um número todo quebrado Então esses números que não tem fim São todos eles números irracionais Beleza? Então pessoal Representando aqui como desenho Primeiro tem os números naturais Que está englobado Nos números inteiros Naturais inteiros Também estão englobados Nos números racionais Separado a isso Tem o quem? Tem os números irracionais Beleza? E tudo isso Todos esses conjuntos Fazem parte de quem? Dos números reais Então quem seriam Os números reais? Nada mais Nada menos Do que a soma Dos racionais Mais os irracionais Beleza? Por que isso, professor? Por que são racionais? Porque os racionais Englobam Os naturais E os inteiros Ou o número é racional Ou ele é irracional O número natural é racional O número inteiro É também racional O número decimal É racional Uma potência É racional Uma raiz exata Também é racional Fora isso Existem os números Que não são racionais Que são os irracionais E os reais É justamente isso É a soma Dos números racionais Com os números irracionais Beleza? Então Essa aula foi para a gente Fixar ainda mais O conceito De cada conjunto numérico Para que a gente consiga fazer As atividades Que virão Posteriormente Certo? Então aqui encerramos A nossa aula de hoje Então pessoal Essa foi a nossa aula de hoje Espero que tenham compreendido Fiquem com Deus E até a nossa próxima aula Tchau Tchau Tchau